Olha, sempre alto Pode começar a abrir direto Vai devagar E a distância dela Mas não pode esperar ela atacar não Ela deu isso primeiro Bateu, saiu e respirou Boa! Certinho Calma E vira a porta Olha, aguarda Não deixa só ela não Boa! Isso, ela está atacando, dá um passo para trás Isso Isso Bom Pode ter um cruzado Boa! Bateu, saiu Boa, boa Boa Boa, calma Se estiver apanhando, dá um passo para trás Boa Boa, boa Usa mais um cruzado aí Boa Boa Boa, certinho Está certinho aí Está inspirando aqui Bateu, inspirou Aguarda, gente Bate um passo para o tente Vai, fez Ataca de novo Boa 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 Levor Calma Boa Boa Você está batendo em cima da boca dela Você tem que ir Não encaixar mais Não, vira fora Bateu, levou, continua meio do lado Boa Boa Não, 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 não.